A primeira vez no Natal, a primeira vez no Arunga, então a coisa pode ser boa, com certeza. Ainda mais pelo nome que o Arunga tem e pelos artistas que me trazem. É uma linha que a gente gosta muito, que a gente está implementando muito no nosso som também. Eu acho que vai combinar muito o Arunga com o Vitinho. Tchau, tchau.